Boa noite. Dois anos depois do incêndio da Boate Kiss, o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul ainda trabalha com falta de efetivo e de estrutura. Já o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura alerta que a demora nas vistorias é um problema ainda não resolvido. E para quem viveu a tragédia, ou melhor, para quem sobreviveu, a tragédia não sai da memória. Uma lembrança para não se esquecer jamais, aos 23 anos de idade, Franciele é uma das sobreviventes da tragédia na Boate Kiss. Moradora de Cachoeirinha, na região metropolitana, a garota visitava parentes em Santa Maria, quando um convite para sair à noite mudou sua vida. Hoje, entre peregrinações em hospitais e médicos e exames dos quais já perdeu a conta, ela busca cura para um hematoma surgido na cabeça, que tudo leva a crer, é fruto da Kiss. Eu não tinha nenhum sintoma antes, eu nunca tive dor de cabeça, eu nunca tive nenhum problema. A probabilidade é grande de ser depois do acidente, só que ninguém sabe dizer o que fazer com essa lesão, o que acontece, como ela surgiu. Então, os médicos também têm essas dúvidas, não tem na literatura algo que possa ser tratado. Então, todo mundo acaba não sabendo como dar um diagnóstico certo. A universitária foi uma das primeiras a deixar a boate quando o incêndio começou, mas muitos não tiveram a mesma sorte. 242 pessoas morreram e outras 680 ficaram feridas. O fogo iniciou depois que um integrante da banda, que se apresentava na casa, acendeu um sinalizador no palco. A superlotação da festa, a existência de apenas uma saída e o uso de material irregular na espuma de isolamento acústico, são apontados como as principais causas da tragédia que colocou Santa Maria no centro do mundo. Exatos dois anos depois, a legislação que busca minimizar o risco de incêndios e que teve sua revisão motivada pela tragédia na Kiss, ainda não decolou. Em nível nacional, a lei aprovada pela Câmara em Brasília, em abril do ano passado, ainda espera para entrar na pauta de votação do Senado. Já a lei estadual, aprovada em 2013 pela Assembleia Legislativa e reformulada em 2014, ainda sofre com a falta de estrutura do corpo de bombeiros, que não tem pessoal suficiente para tornar a lei mais ágil. Para a lei vigorar e ter uma eficiência, nós temos que estruturar melhor o corpo de bombeiros. Hoje, falta pessoal técnico habilitado no corpo de bombeiros para as análises prévias de vistorias para a PPCI. A própria lei Kiss determina a contratação de engenheiros no corpo de bombeiros. Isso tem dificultado o trabalho das corporações e tem levado de quatro a seis meses para se analisar um plano de prevenção para se executar a vistoria. O presidente do CREA lembra ainda que só em Porto Alegre existem 120 mil prédios que necessitam de plano de prevenção e proteção contra incêndios, mas que apenas 32 mil estão regularizados. Já o comandante do comando do Corpo de Bombeiros do Estado diz que a falta de pessoal, que torna a aplicação da lei lenta, é um problema histórico na corporação. A lei, de fato, já saiu do papel. Ela está sendo executada com algumas dificuldades. A falta de um efetivo que é histórico da nossa corporação, mas também por um amadurecimento como sociedade de entendimento dessa nova lei. Na Universidade Federal de Santa Maria, professores e funcionários mostram como o incêndio na Boate Kiss mudou as vidas de toda a comunidade. Cerimônias marcaram a data no município da região central do Estado. Nesses dois anos, muitas pessoas vivenciaram e ainda vivenciam o luto de maneiras diferentes. A Universidade Federal de Santa Maria tem sido um espaço para a busca de superação. Há cerca de um ano, Aldrin, uma das sobreviventes do incêndio, apostou no projeto Darth Vader Legião do Bem para afastar a tristeza das crianças que sofrem com o câncer. A atitude foi reflexo da mudança que a tragédia causou na sua vida. Melhorei o meu relacionamento em casa, com meus pais, né? Porque com a minha irmã também, tu nunca sabe quando tu não vai estar mais aqui. Então esse pensamento mudou completamente. E eu também não queria ser lembrada pela Aldrin que estava na Kiss. Eu queria ser lembrada por algo melhor, entendeu? Fã da série Star Wars, a estudante do curso de Engenharia de Controle e Automação da UFSM resolveu doar um pouco do seu tempo para viver uma heroína. Eu não sei quem você é ou de onde você veio, mas de hoje em dia... No meio do ano passado, a Princesa Leia saiu do cinema e começou a fazer parte do projeto, que até agora já atendeu mais de 350 crianças no Rio Grande do Sul. Na minha verdade, a minha representação da Leia é um pouco diferente da Leia normal, né? Porque a Leia em si, ela é uma princesa séria, assim, né? Diferença que faz muito bem para os pacientes que frequentam a Turma do IK. O Centro de Convivência para Crianças em Tratamento Oncológico está instalado na universidade desde 2007. Perto dali, no Hospital Universitário, o Centro Integrado de Atenção às Vítimas de Acidentes, o Ciava, atende os sobreviventes do incêndio desde 2013. No primeiro ano de funcionamento, foram feitas 4.329 consultas em três especialidades médicas. Ele é um desafio também de a gente fazer essa escuta, identificar o que ele quer, né? E poder trabalhar, ter um processo reflexivo junto a ele, dessa importância desse atendimento. Toda essa experiência com a tragédia colocou Santa Maria em um cenário de referência na reabilitação de vítimas de acidentes. E à medida que o centro foi se organizando, que os pacientes daqui foram sendo atendidos, e que houve uma certa estabilidade, né? Alguns até, dando alta tal, foram ingressando no centro novos pacientes, né? Vítimas de outros acidentes. Mas, especialmente, os pacientes com queimaduras. Pacientes com queimaduras que ficam internados no USMI, ou até de fora, que são atendidos nos serviços de saúde do município, eles acabam se inserindo no Ciava. Atualmente, mais de 300 pacientes estão em acompanhamento no Ciava. Guilherme, um dos sobreviventes, vai duas vezes por semana até o ambulatório de fisioterapia. Alguns exercícios vão melhorando aos poucos a respiração, a forma de respirar. Tu vai tendo mais capacidade física para poder praticar esportes e fazer a vida normal, né? Nós precisamos acompanhar essas pessoas, no mínimo por cinco anos, para que eles tenham também a garantia, enfim, de recuperar a saúde ou de minimizar, enfim, problemas advindos dessas intoxicações todas, né? No curso de agronomia, que perdeu 26 alunos no incêndio, professores e alunos buscam todos os dias superar o sentimento de perda. Esse sentimento paradoxal entre tentar esquecer e, ao mesmo tempo, manter a lembrança, as boas lembranças, nesse sentido, os esforços são, acredito eu, né? Que tanto professores, funcionários, os alunos têm exercitado, né? Essa busca do... esse equilíbrio, a busca do equilíbrio entre o esquecer e as lembranças boas, né? De todos os colegas que se foram. Tanto para a Aldrem, como para outros sobreviventes, profissionais do Ciava e professores e alunos da UFSM, a busca pela superação tem sido um motivo para fazer a diferença na vida de outras pessoas. E o repórter Filipe Laude também acompanhou as cerimônias que marcaram os dois anos da tragédia, que matou 242 pessoas. As homenagens às vítimas do incêndio na Boate Kiss, que completa dois anos, começaram já na segunda-feira, dia 26 de janeiro. Nos prédios de Santa Maria, laços e fitas brancas faziam parte da paisagem da cidade. Aos poucos, familiares e amigos das vítimas do incêndio chegavam na Praça Saldanha Marinho. Com o céu cinzento do fim de tarde, contemplado pelo arco-íris, vídeos e fotos eram mostrados em um telão. Para os familiares, o momento é uma forma de reconforto. A gente criou uma família depois dessa tragédia. Os pais, a gente se encontra, um entende o outro, um não está cansado de falar do filho que se foi. Coisa que às vezes acontece, está acontecendo, que estão cansados de escutar. Os pais não. A gente conversa numa boa, na vigília é o lugar que a gente discute. Eu disse, é de psicólogos e psiquiatras ali. A gente se entende, tem que chorar, a gente chora, temos que rir. A gente ajuda, ajuda muito, porque a gente conversa. E não tem, cada um luta, lida com luto de uma forma. E a nossa forma é essa. E a gente, que não cai no esquecimento, a gente luta por justiça. Por volta das onze horas da noite, todos se deslocaram até a frente da boate e posicionaram velas no chão, formando um coração. Às duas e meia da madrugada, pais, mães e amigos fizeram uma vigília. Na manhã da terça-feira, dia 27 de janeiro, as homenagens na universidade começaram logo cedo com uma cerimônia religiosa e um ato simbólico em homenagem às vítimas do incêndio. A cerimônia contou com a presença de representantes do movimento Luto a Luta, da Associação dos Sobreviventes e Familiares da Tragédia em Santa Maria, Sessão Sindical dos Docentes da UFSM e autoridades acadêmicas. O culto religioso ficou a cargo de um capelão militar. Levamos o nosso coração até Deus, pedindo que ele possa vir ao encontro de todos nós que aqui permanecemos a nossa jornada. O reitor Paulo Burman destacou no seu discurso os esforços da universidade para superar a dor. Esse trauma, essa dor, como aqui foi dito, ela é particular, ela é de cada indivíduo, de cada família, de cada grupo social. Mas ele é um ator da comunidade, um ator da universidade. Por tudo que a universidade representa para esta região, por tudo que a universidade representa para o país e para o mundo. A grande realidade é que a universidade, desde o primeiro momento da tragédia, ela nos abraçou completamente. E é importantíssimo a universidade, porque o banco de dados, as pessoas, o conhecimento está aqui dentro da universidade. seja na área de saúde, seja em qualquer parte que for. Ao final da cerimônia, os familiares se juntaram ao reitor para regar a bergamoteira plantada no ano passado em memória aos 112 alunos da UFSM que morreram no incêndio. Os hospitais filantrópicos gaúchos estão com cerca de 250 milhões de reais a receber do governo do estado. Os valores são referentes aos últimos meses de 2014. No Rio Grande do Sul, 245 hospitais sem fins lucrativos são responsáveis pelo atendimento de 70% dos usuários do Sistema Único de Saúde no estado. O governo gaúcho repassou 77 milhões de reais referentes aos serviços prestados em dezembro de 2014. Mas os pagamentos de outubro e novembro estimados pela Federação dos Hospitais em 255 milhões de reais não foram realizados. Conforme a Federação dos Hospitais, as instituições precisam receber os meses em aberto para que possam continuar o atendimento, principalmente nas áreas de emergência e urgência. Simplesmente dizer que os hospitais devem absorver essa dívida e que o estado vai pagar em dia, daqui para frente, é inadmissível. Por quê? Porque os hospitais contrataram com o estado e não com o governo. Logo, as responsabilidades são de natureza continuada, assim como são de naturezas continuadas, a assistência que nós prestamos a 7 milhões de gaúchos que só tem o SUS como seu sistema de saúde. Os prefeitos também estão preocupados com a falta do repasse de recursos para a saúde. Segundo a Federação dos Municípios Gaúchos, as 497 prefeituras do estado ainda esperam os recursos destinados a custear programas na área da saúde e que deveriam ter sido repassados pelo estado desde o segundo semestre do ano passado. De acordo com a FAMURS, o montante ultrapassa os 200 milhões de reais. Para nós, para os municípios, não importa se esses valores estão empenhados ou não. O empenho moral existe. Nos outros anos eram pagos 12 meses. Por que agora só 8? Então, esta será a luta da entidade. FAMURS é a obrigação da entidade, dos municípios, conseguiram receber estes valores. A Secretaria da Fazenda informou em nota que vem acelerando a análise dos processos de excepcionalização quanto aos repasses para os hospitais filantrópicos. Segundo a pasta, só em janeiro foram repassados 278 milhões de reais para a área da saúde no Rio Grande do Sul. Hoje, 37 milhões de reais foram destinados ao pagamento de serviços credenciados no IP Saúde. A Federação dos Hospitais Sem Fins Lucrativos tem uma reunião marcada nesta quarta-feira com o secretário da Saúde do Estado, João Gabardo, para tratar da questão. Já a FAMURS realiza na quinta-feira uma Assembleia Geral para debater o assunto e deve pedir uma audiência no Palácio Piratini. Começam amanhã as obras de implantação da ciclovia da Avenida Érico Veríssimo, em Porto Alegre. Serão 500 metros interligando as vias já existentes na Rua José do Patrocínio e Avenida Ipiranga. A pista será construída no Canteiro Central e terá mão dupla. A expectativa é concluir a obra em dois meses. Com este novo espaço para as bicicletas, Porto Alegre terá uma ciclorota de 18,5 km de vias exclusivas para ciclistas. Ocorre amanhã o leilão de veículos e sucatas do Detran. A oferta pública acontece a partir das 10 horas na Rua Piauí, nº 183, no bairro São João. Hoje foi liberada a visita aos lotes para os interessados conhecerem e examinarem os bens. 589 carros e motos retidos e não reclamados pelos proprietários devem ser negociados no leilão. Estes daqui são veículos que entraram em função administrativa. Estacionamento, licenciamento e o pessoal não veio mais buscar. Daí, depois de um certo tempo, tem que ir para o leilão. Os compradores podem arrematar dois tipos de bens. Sucatas para reciclagem ou veículos prontos para voltar a circular, sem pendências legais. André veio de Candelária buscar sucata para aproveitar as peças. Os preços são mais ou menos acessíveis, né? E tem bastante moto que está fora de rodagem, que tem como aproveitar muito as peças. Às vezes até para substituir outras peças que não se encontram mais no mercado, né? Que nem tipo as motos mais antigas, já é bem mais aproveitável as peças, né? Tiago busca motos para revender. Geralmente a gente consegue um preço bem baixo. Se conseguir pegar um bom valor, eu vou tentar levar alguns veículos. Nunca comprei nesse depósito aqui. O estado das motos está bom, né? Espero conseguir fazer boas compras. O Tribunal de Contas do Estado iniciou fiscalização para verificar se as prefeituras gaúchas e o DAI estão realizando obras para a manutenção de pontes, viadutos e túneis nas estradas. A ação pretende mostrar a necessidade de manter as estruturas rodoviárias adequadas para a segurança dos usuários e para a atividade econômica das regiões do Estado. Um levantamento do TCE indica que há deficiência na fiscalização dessas obras viárias, como falta de inventário completo das estruturas e dados sobre a última vistoria. Outro problema foi a falta da lista de contratos de manutenção em andamento. A medida abrange os poderes municipais e os órgãos de trânsito estaduais. Começou hoje a votação da proposta salarial das empresas de ônibus para os rodoviários de Porto Alegre. O Sindicato dos Trabalhadores e a Força Sindical são os responsáveis por garantir a validade do ato. A urna foi colocada em cada garagem das empresas de ônibus para que motoristas e cobradores possam opinar sobre o reajuste de 8% oferecido no salário, mais R$ 2 no vale-refeição. 4 mil servidores são esperados no pleito, que vai até o início da madrugada. O resultado vai definir se haverá ou não greve da categoria. Aeronautas e aeroviários decidiram, em assembleia, aceitar a proposta de 7% de reajuste dos salários e 8,5% de aumento no vale-alimentação. Uma das decisões das categorias foi a criação de uma comissão para avaliar os riscos de longas jornadas de trabalho. Conforme o Sindicato dos Aeroviários, a negociação foi considerada satisfatória, mas de difícil acordo, que precisou ser mediado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Em termos de negociação efetiva, não foi uma boa negociação. A partir do momento que acabamos de novo num tribunal, as empresas aéreas fazem questão, ano após ano, de jogar sempre, para a hora de Natal e Ano Novo, o dissídio dos aeroviários e aeronautas, nos obrigando, nos botando numa posição muito difícil. Então, esse ano, nós fizemos um estudo e decidimos chamar a sociedade, porque influencia direto na segurança de voo. É muito importante que as pessoas sejam atentas a isso. Os pilotos estão sobrecarregados, o pessoal de terra está extremamente cansado, e isso tem que ser levado em consideração. Na Assembleia, os aeronautas decidiram criar uma comissão para debater a jornada de trabalho e descanso dos funcionários. Nossa lei prevê oito folgas, no mínimo, que as empresas se tornaram o máximo. Em comparação com outros países, legislações mais avançadas, essas folgas vão para 12, 13, 14, até mesmo 15 folgas. Então, temos um déficit muito grande nessa questão, que faz com que o aeronauta não tenha um descanso adequado para a sua próxima jornada. Estamos tentando trazer para a convenção coletiva um entendimento, que já é feito em outros países, de que o aeronauta pode voar, no máximo, duas madrugadas consecutivas, porque existem estudos científicos que, a partir da terceira, ele já não consegue ter toda a atenção necessária para o voo. O sol apareceu em todo o Rio Grande do Sul. Hoje, a massa de ar quente que está sobre a parte central da América do Sul, ajuda e muito na sensação de calor. Hoje, as máximas aumentaram até 2 graus, na comparação com a segunda-feira, em Porto Alegre. E a repórter Lívia Guilhermano acompanhou a rotina de quem não consegue escapar desse calor escaldante nesta época do ano. Boa noite, Lívia. Como fazer para driblar esses dias quentes? Boa noite, Alegre. É realmente, não é tarefa fácil. Já não é tarefa fácil para os pedestres, para as pessoas nas ruas. Imagina para quem trabalha debaixo de sol. Bom, o sol hoje, na verdade, ele estava mais escondido, meio tímido, mais para a metade da tarde. Mas, mesmo assim, as temperaturas estavam muito altas. Você sabe quanto foi a máxima hoje, Alegre? Não, Lívia. Quanto foi hoje? É 34 graus. 34 graus. Nesse momento, faz 29 graus. Pois então, muito quente. E a gente percorreu algumas ruas da Zona Norte e do centro da capital para saber como esses trabalhadores fazem para encarar tanto calor. É o que a gente vai ver agora na reportagem. A profissão de Laerte exige disposição de sol a sol. Ele faz a manutenção de cabos de telefonia e está sempre exposto às altas temperaturas. Não tem jeito, né? Mas está, nossa, está insuportável. Não tem como. O cara chega a estar até difícil de pensar, até um pouco. Enquanto Laerte trabalha nas alturas, outros encaram o desafio embaixo da terra. Quem trabalha com manutenção de redes subterrâneas está acostumado com tanto calor. Para descer, é preciso utilizar o uniforme completo para se proteger. É o caso do seu Luiz. Seu Luiz, como é utilizar tanta roupa assim para trabalhar diariamente? Isso aí, a gente se acostuma a trabalhar na parte elétrica, a trabalhar com energia, entendeu? A gente se acostuma a trabalhar. Mas o senhor sofre com o calor? Sim, sofre, mas a gente tem que superar, né? Porque a gente precisa trabalhar também, né? Para quem enfrenta o trânsito de Porto Alegre, os dias quentes são mais difíceis. É muito quente, muito quente mesmo. Os caminhões ainda, o cara passa no meio dos caminhões, ônibus, e daí pega o calor dos caminhões, vai a 50 graus. A solução encontrada por Daniel para griglar o calor foi fazer as tarefas na rua. Só na rua para aguentar esse calor mesmo. Lá dentro é impossível mais a poeira, mas faz parte do serviço. Os especialistas alertam que durante os dias de verão é preciso se hidratar, utilizar protetor solar e manter uma alimentação leve. Orientações que muitos seguem a risca. A gente passa protetor solar e toma bastante água, né? Durante o dia procura tomar bastante água, procurar ficar bem hidratado. Só com protetor solar, senão não tem como trabalhar. E para quem não é muito fã do tempo seco, uma boa notícia. A quarta-feira será de grande instabilidade no estado. O sol predomina pela manhã, mas à tarde a chuva será presente em todo o Rio Grande do Sul. A temperatura máxima ficará em torno dos 36 graus na campanha. É hora da previsão do tempo. Na região metropolitana, teremos outro dia de muito calor com possibilidade de chuva no fim da tarde. Em Porto Alegre, a máxima será de 31 graus. No norte, a quarta-feira será parcialmente nublada com períodos de pancada a qualquer hora do dia. Em Cruz Alto, o acumulado deve chegar a 28 milímetros. Na região oeste, a chuva chegará no início da tarde. Em São Borja, a mínima será de 23 graus. No centro do estado, as pancadas podem ser acompanhadas por trovoadas durante a tarde. Em Santa Cruz do Sul, a máxima será de 29 graus. No sul, as pancadas serão de curta duração, mas estarão presentes durante toda a quarta-feira. Em Piratini, a mínima será de 21 graus. E com sol ou com chuva, estudantes de 6 a 12 anos não deixam de aproveitar uma coluna de férias aqui em Porto Alegre. O projeto, entre a Prefeitura e entidades sociais, leva esporte e lazer para a criançada, enquanto as aulas não começam. 36 escolas municipais participam do projeto. São realizadas atividades pedagógicas, culturais e esportivas. A ideia é oferecer espaços de inclusão social nos meses sem aula. Eu jogo futebol, eu pulo camelástica e faço brincadeira. Nós fazemos as atividades fora das escolas justamente para aproveitar os espaços pedagógicos que Porto Alegre oferece. Nós notamos o entusiasmo da criança, até porque dentro da própria colônia, nas atividades pedagógicas, a gente também traz um pouquinho da sala de aula. Então a criança aprende brincando. Tem cantinho da leitura, tem as aulas de artes, assim como a percussão. E também esse ano estamos com o Slack Line, que está sendo a grande pedida da gurizada. As escolas foram divididas em grupos. A cada semana, entre 7 e 8 instituições, levam os alunos para as oficinas do projeto. Hoje, 245 crianças estavam na recriação no Sesc Campestre. A gente divide os alunos por idade. São as equipes que a gente divide por cor. Por exemplo, eu cuido da equipe prata, que é de 11 a 13 anos, uma média da idade deles. Que a gente fica responsável, tipo, 5 educadores a cada 30, mais ou menos. Hoje, nós estamos com 28 da equipe prata, que é de 11 a 13. E a gente vai se dividindo assim. A garotada aproveitou o dia de sol e se divertiu na piscina. Está muito bom, né, você, do calorete aqui, ó. Delícia, triboa, tia. Não quero me servir, mas já me servindo, né. Tribom aqui. O Jornal da TV volta amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite pra você. Transcrição e Legendas Pedro Negri